Bande, bom dia, são 5 e 9 agora, gente. 5 e 9, hora de Brasília. Bom dia, bom dia, bom dia. A sua rádio do seu jeito. Vamos que é segunda-feira de novo. Mas anima não, hein? Erga essa cabeça. Bande FM. A sua rádio do seu jeito. Cara, dá licença pra chegar por aqui de MSD. Bande FM, é só você sintonizar. Bande, bom dia, vai começar. Bande, bom dia. Começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta. Aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidóncio, com suas latinhas. E o Zé Bétio, relembrando os tempos da vovazinha. E o da Tena, que perdeu essa me ajuda aí, pois. Ele correia, homem sorriso do rádio, contando os personagens. Eu me racho, se estou no carro, no trem ou no busão. Bande, bom dia, é maior curtição. Tadeu, com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. Liga por Lorota, Corporation. Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulete, rima com chiclete. Mobilete, que curte a Grete. Mas o que ela gosta de fazer é uma boa. Linha de sabão. Se ouve o Santos, é demais. Ele vai ganhar a Lombardi. Olha, desálegra, fomo no real. Tem um banho, o locutor de rodeio. Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente. É alegria todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Ô tio! Opa! Não posso me esquecer, meu Rafinha. Esse moleque com ele não tem caô. Ô tio! Não, Rafinha. Ô tio! Eu quero fazer cocô. Mas de bom dia, está no ar. Mas de bom dia, está no ar. Haha! É só chegar. É só chegar. Chega? Chega? Chega. Chega mais às 5 horas e 11 minutos, gente. 5 e 11. Ai, eu sei a segunda-feira. Ai, eu sei dar aquela preguiça. Ah, aquela vontade. Não posso fazer nada. Não posso falar, meu Deus, como pode, né? 48 horas passarem tão rápido, né? Mas nós estamos aqui, gente. Graças a Deus, né? Levanta essa cabeça aí. Bota um sorriso nesse rosto e manda a preguiça embora! 3, 2, 3, 4! É 1, é 2, é 3 e é 4. E é 1, é 2, é 3, é 4. É 1, é 2, é 3, é 4. Show preguiça! Show preguiça! 5 e 11 agora, gente. Quero todo mundo no zap, hein? Mandando show preguiça aí. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Manda a preguiça embora. Espanta ela. Ah, ela tá aqui na guarita comigo. Manda essa preguiça embora. Ela tá aqui sentada comigo do lado do busão. Olha a preguiça. Show preguiça! 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Claro, evidente, assim que eu conseguir conectar o WhatsApp aqui pra ver a sua mensagem, a gente vai conversar. Vamos lá, é segunda-feira. Alô, você trabalhador, obrigado pela audiência, viu? Você de casa também, você dá insônia, conseguiu dormir hoje não, né? Eita, nós. O que que tá atrapalhando o seu sono aí? Um monte de problema, né? Mas ó, pixi, ei! Não se deixe levar pelos problemas, hein? Vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos sorrir um pouquinho, pensar coisas positivas, falar umas besteirinhas também, né? É que a Band FM faz uma programação de manhã pra você começar o dia, a semana mais leve. Ah, não tem coisa pesada aqui não, gente. Coisa estressante. Tem não, aqui é alegria, aqui é bobagem mesmo. É bobagem. É um, é dois, é três, é quatro. Foi a música inteira e não conectou o WhatsApp. Show preguiça! Vai embora! Conectou! Obrigado, meu Deus, obrigado, meu pai. Eu quero ouvir o ouvinte, gente. Ô, bom dia, bom dia, Band! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é o Marcio Adriano, já rodei 400 quilômetros. Show preguiça! Chegando na capital. De novo horizonte a capital. Vai com Deus, meu querido, vai com Deus. Obrigado pela audiência aí, viu, meu velho? Tudo de bom, 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 tudo de bom. Bom dia, Tadeu! Oi! Vamos embora! Bora! Segunda-feira, Marcão de Bofete aqui. Fala, Marcão! Vamos embora, não tem o que fazer, Tadeu. Não tem, não. Vamos começando, vamos que vamos. Vamos que bora! Valeu, meu querido, vai com Deus. Vai com Deus! Tudo de bom pra você! 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Tadeu, bom dia! Bom dia! Eu tô descansada, show preguiça. Show preguiça. Demi ontem, 8 horas da noite, acordei agora. Eita! Bora trabalhar! Bora! Show, show preguiça, bom dia! Show! Fernanda de Osasco. Ô, Fê! Show preguiça, Fê! Bom dia! Dormiu cedo, né? Chama-se responsabilidade, né? Ela sabe que acorda cedo e fala, deixa eu ir dormir cedo também. Porque acorda mais disposta, né? Com sorrisão no rosto. Algumas pessoas até dirão que você transou ontem, né, Fê? Não é o caso, né? Não é o caso. Bom dia, Tadeu. Oi, bom dia! É a Juliana de Itaquera. Oi, Jô. Show preguiça. Show, show. Show preguiça. Manda preguiça embora. Manda, manda, manda. Show, show, show. Oi? Soraya de Itabonda, sério. Soraya. Bora trabalhar. Show preguiça. Show preguiça, Soraya. Show preguiça, show preguiça. Tadeu, tô indo abrir a padaria. Ah, vai abrir a padoca. Um beijo pra você, então. Boa padaria pra você, minha querida. Cinco horas, quinze minutos. Agora, gente, cinco e quinze. Hora do professor de locução, Pidoncio Pidunga da Silva. Band, 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 bandia. Sua voz tá muito melhor, viu, Pidoncio? Não, tá bem melhor. Eu já consigo. Você vê que ela já vai... O médio já entrou o médio. Enche a sua voz de grave, só pra eu ver um negócio. Bom dia. O que é isso aí? A partir de agora, na Band FM... Legal, gente, você que tá ouvindo agora, você que é que é locutor, você quer ser locutor e tal, aprende isso aqui, ó. Você não pode só manter no grave. Você não pode só manter nisso aqui, eu mando isso aqui. Não. Gente, posso falar? Modula, modula. Presta atenção que isso que ele tá ensinando, em muitos lugares você tem que pagar pra ouvir, Tem que pagar. Isso aqui tá de graça. Tem que pagar. Então, gente, é isso aqui, é modular, é do agudo, médio e grave. É isso, é isso. Eu posso tá falando aqui de... Então, ó, posso falar outra coisa, meu Deus? Pode falar, pode falar. Isso aqui não é só usado na locução. Isso aqui, se você, homem, for esperto, você seduz qualquer manhã. É isso. Entendeu? Chega no pé do ouvido dela. Você imagina você chegar pra menina e falar, ei, gata, posso saber qual é o seu nome? Aí, no final, sempre no final da frase, você dá uma puxadinha no grave, que vê só. Oi, gata, mantém aqui. Mantém, aqui manteve. Ó, qual é o seu nome? Aí você... Pronto, na hora, na hora. Oi, gata. Qual é o seu nome? É assim? Um pouquinho mais grave, porque eu gostei aqui. Vai, gente. Oi, gata. Qual é o seu nome? É assim, é assim faz. Um pouquinho, é que você fez um negócio, você fez bem, você mantém a sua voz. Ok, ok. E na hora do nome, mantém, pega um pouquinho mais pesado no grave, que vê, ó. Oi, gata. Tira só um pouquinho a trilha, só pra ele pegar mais a minha voz. Só pra ficar aqui, ó. Só pra pegar a minha voz mais limpa. Oi, oi. Não, pera, você tá rindo o quê? Não, eu tô feliz de estar aqui aprendendo com você. É por isso que eu tô rindo. Não, parece que você tá... Não, não tô debochando, não. Não tô debochando. É deboche? Não é deboche. Eu paro por aqui. Não, não é deboche. Aí você faz o seguinte, você vai pagar pra... Não, vai, capricha, capricha. Vamos lá? Vamos lá? Aí você vai chegar pra ela, mantém sua voz aqui, ó. Mantém essa voz limpa. Ok. Aí lá no fundinho, você vai pegar o grave, ó. Ei, gata, mantém. Mantém. Ei, gata, qual é o seu nome? Eu não tô entendendo isso aí. Não, eu tô feliz. Ei, gata. Qual é o... É no nome que vem o grave mesmo, né? No nome, mantém. Deixa só no nome. Porque ela vai o quê? De repente, pra ela passou batido. Mas na hora que você mandar o nome no grave, é onde chama a atenção dela, vai. Ei, gata. Qual é o seu nome? Não, aí você... Não é assim? Aí você tá parecendo filme de terror. Olha como você tá fazendo, ó. Ei, gata, qual é o seu nome? Não, não. Ó, atenção você, ouvinte da Band FM, que quer treinar também. Manda o seu aqui. Ei, gata, qual é o seu nome? Só pro Pidoncio aqui dar uma analisada, né? É, vamos fazer o seguinte. Você é ouvinte, você que quer ser locutor, ser homem, você vai mandar essa frase. Ei, gata, qual é o seu nome? E aí manda pra nós pra eu analisar. Manda aqui. E as meninas que estiverem ouvindo, eu gosto de todo, tô ouvinte todo participando. Exatamente. As meninas que estiverem ouvindo, eu quero saber o que que elas sentem quando elas ouvem a voz. Por exemplo, ó. Ei, gata, qual é o seu nome? Eu tô completamente excitado, desculpa. Eu tô, eu tô, eu tô. Se eu causo isso em você, imagina uma mulher. Ei, gata, qual é o seu nome? Não, não, né? Porque ele forçou um pouco antes. Forçou, forçou. É só no nome. Não adianta antecipar, tem que ser no nome, né? É pra surpreender. Tem que ser no nome. Ei, gata, qual é o seu nome? Bom dia. Não teve mudança nenhuma, né? Não, mandou um arroto no final. Bom dia, Pidoncio. Nossa, eu sinto arrepiando os pés da cabeça. Você entendeu, Jardim? Ainda mais que eu ouvi assim pessoalmente. Acabou. Tô me comunicando muito melhor. Você é maravilhoso. Aí, ó. Melhor voz da rádio. Beijo, estimamos o bruxinho aqui, a Fer. Aí, ó. Aí, você entendeu? É isso. Você entendeu, Jardim? Pidoncio, vou ter que trocar calcinha. Tá aqui, ó. Acabou de mandar mensagem aqui. Você fez cocô? Não, filho, né? Não é isso. Ei, gata. Eita, caralho. Qual é o seu nome? O que foi isso aí? O que foi isso aí? Um ônibus parou? O que foi de novo aí? Meu Deus do céu. Ih, perdi. Agora eu já tirei. Mas o que foi isso, cara? Pelo amor de Deus. Cara, deu uma freada bem na hora. Ei, gata. Ah, faltou qual é o seu nome? Faltou. Aí não adianta nada. Aí deixou no suspense. Aí deixou no suspense. Ei, gata. Como é o seu nome? Esse já foi mais um pouquinho. Já foi mais ou menos. Mas ele perdeu. Ele mandou até aqui o grave. Só que ele perdeu a sensualidade. Que ele fez assim, ó. Ele veio bem, ó. Veio bem. Ó como é que é a diferença, ó. Ei, gata. Qual é o seu nome? Entendeu? Pede, pede a... Tem que vir na sensualidade. Exatamente. Tá aí, gente. É uma aula, gente. São coisas que você pode pagar pra aprender. Mas aqui no Band Bom Dia é de graça. É de graça, gente. É de graça. Porque o Pidoncio é formado pela vida. É. E é isso, né, Pidoncio? Isso aqui é de viver. Isso aqui é de ter... É de você apanhar muito. É isso. De você passar por situações. Aí você tem que o quê? Você mesmo ir aprendendo, prestando atenção. Por exemplo, você que tá aí ouvindo. Aí vai... Ah, não. Porque eu não quero saber disso. Azar o seu. Azar o seu. Ah, eu não quero aprender. Se você for humilde, você vai pegar e falar... Não, o cara tá ensinando. Vou pegar isso aí. Ó, faz o seguinte. Você que é ouvinte, use isso aqui na sua próxima cantada e me fala pra nós os resultados. Isso. Eu não sei o que significa. Chega. Chega na cremosa e fala... Ei, gata. Qual é o seu nome? Você entendeu? É isso. Então, ó. E você conta pra gente depois. Vai pintar o final de semana, vai pintar. A próxima menina, se for numa balada, algum barzinho, chega nela. Mas chega mesmo. Mas chega junto. Vamos supor, você tá com um colega numa mesa e tem duas meninas em outra mesa. Levanta da sua mesa. Vai lá e não fala nada. Só olha no olho dela e fala... Ei, gata. Qual é o seu nome? E vê o resultado. E depois você conta pra gente. Combina. Eu vou fazer, hein? Eu vou fazer. Vou mandar pra gata aqui. Ei, gata. Qual é o seu nome? Se eu não arrumar uma mulher agora, acabou, cara. Acabou. Já deu. Vem na minha. Eu desisto. Se eu não arrumar uma mulher agora, eu desisto. Vem na minha. Um dia nós vamos... Você sabe que eu prefiro esse negócio de namorada. Você dá dor de cabeça. Então, eu não quero. Eu quero ficar na minha vida. Exatamente. Mas vem comigo. Se você, um dia que sai comigo, não arrumar uma mulher... O que é isso? Que coisa dessa? Isso aqui é... Tô sachirizando. Tá aí mais uma grande aula... Uma aula, velho. De vida com o nosso professor Pidoncio Pidon Gauraci. Uma aula. Uma salva de palmas. Tem que aplaudir, profissional. Eu só aplaudo. Só aplaudo. Chegar aos pés? Jamais. Não consigo. Nunca. Às 5h22, Brasil. 5h22. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra você, que é Band FM. 113743333. O Brasil... Brasil aprendendo. É a Band FM. Uma concessão pública, né, gente? A gente tá aqui também com prestação de serviço pro ouvinte da banda. Atravessando a rua. Que garota linda. Tenho aquele momento. No meu pensamento ainda Ela olhou pra mim Eu olhei pra ela Aí veio um gol vermelho Ah, não. Gol não. O gol não. Passou por cima dela Gente, que horror! Que horror! Gol maldito O que é que você fez? Meu amigo! Uma pedra no seu vidro Se passar nessa avenida outra vez Que vingança, hein? Gol maldito O que é que você fez? 5h23 agora Oi, gata Qual é o seu nome? Olha lá, os caras já estão treinando Os caras estão treinando Os caras estão treinando Bom dia, meus amores Bom dia É Raquel de Pirituba Tadeu, manda pra mim Oi, gata Um cheiro Oi, gata Um cheiro Bom, minha voz não chega aos pés Dando pidonço, né? Mas eu me esforço Eu faço o que dá, né? Eu faço o que dá Ai, ai Oi Oi, gato Oi Como é o seu nome? Beijo, Tadeu Oi E a edição do Rio Preto, meu lindo Beijo Ô, meu amor Um beijo pra você Meu nome é Tadeu E você, gata Qual é o seu nome, hein? Gol maldito O que é que você fez? Trarei Uma pedra no seu vidro Ai, ai Oi, gata Qual é o seu nome? Ô, Tadeu Põe a Paulete aí Pra nós aí Paulete Pede Pai Vítipo do Alex Verdade Beleza, um abraço Tchau, obrigado Zé de Paiva Você tá vivo, véi Cara, eu nunca mais recebi notícia Só falei, pronto O cara morreu O cara, né? Meu O cara foi de arrasta pra cima, né? Rapaz Que bom saber que você tá vivo, hein Zé de Paiva Um abraço pra você, viu? Oi Oi, gata Qual é o seu nome? Bom dia, bom dia, galera Bom dia, bom dia, bom dia Valeu, Lucão Um forte abraço pra você, meu querido Tudo de bom Tadeu, bom dia Prestação de serviço Quando estiver bebendo cerveja Nunca beba Dez copos de cariri Com mel e limão Ô, ressaca da miséria Ô, Ronaldo Rapaz, que dificuldade, hein, meu Não mistura, não Cara, quando eu misturo duas marcas de cerveja Eu já fico acabado, cara Meu amigo E ó E olha que eu bebo pra ficar louco, hein Eu bebo pra ficar maluco Eu bebo ali, em média, umas três, quatro cervejas Pra ficar doidão Eu bebo pra ficar doidão Tadeu, será que o açúcar tá vivo? Ele sumiu também É verdade Então o açúcar também faz tempo que não manda mensagem Vocês lembram do açúcar, gente? Ela é uma figura diária aqui do Band Bom Dia O cara tatuou Tatuou a logo da Band FM no braço Esse cara era fã da Band FM Ele era Band FM até o nível de tatuar, né? Oi, gato Oi Qual é o seu... Bom dia, Tudeu Ótima semana pra você Bora acordar, preguichinha Ai, preguichinha, um beijo, Fabi Nossa, aí a Fabi é sacanagem, né? Essa voz da Fabi, aí eu vou te falar Ainda fica assim, né? Ô, queridão Ô Queridão, tá na hora do coito interrompido, tá? Mas ó, gente, três minutinhos Pelo amor de Deus Três minutinhos e tem Dona Ludes aqui no Band Bom Dia Bande Bom Dia Bande Coligação PLPP e Republicanos Vai continuar O auxílio Brasil de 600 reais pra população Vai continuar Governo honesto que não dá moleza pra corrupção Vai continuar A verdade vence na mentira com as peças do criador Vai continuar Gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador Liberdade e esperança Para o bem da nossa gente O futuro mais seguro É Bolsonaro Presidente Bolsonaro 22 Tudo que eu gosto de tocar na Band Com certeza Band FM Ah, do nosso jeito Fala, presidente Lula Agora, quando voltar A gente vai abrir linha de crédito muito grande Para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores Nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro Dando a ele oportunidade Fica em frente, cara Vença Os bancos públicos existem pra isso O BNDF existe pra isso A Caixa Econômica existe pra isso O Banco do Brasil existe pra isso Pra financiar a evolução desse país Agora é Lula Ganhou presente da Band FM? Vem retirar no Shopping Butantan Francisco Morato 2718 Ao lado da Estação São Paulo Morovi do metrô Band FM Eu quero assumir com você um compromisso Dome a palavra de que ao seu lado Eu vou corrigir o que está mal Mas preservar absolutamente todas as suas conquistas Aprendi com o meu passado Tenho experiência e confiança no futuro No meu governo seremos eu e você Sem interferências Sem amarras Palavra de honra Peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto E vamos juntos Juntos por amor a São Paulo Adate 13, governador Coligação juntos Juntos por cento É um carinho enorme para a Band Melhor rádio que existe atualmente Não tem outra É 10 Fala Tarcísio Em uma campanha eleitoral Críticas, discussões Evidentemente fazem parte da disputa Mas o PT aqui em São Paulo Resolveu ser o velho PT de sempre E partiu pro vale tudo Primeiro Que moral tem o PT Pra acusar alguém de alguma coisa? E mais Miliciano Adate Eu? Aí não Há limites Eu estou fazendo uma campanha limpa Honesta E me propondo a melhorar São Paulo É uma pena Que o PT e o meu adversário Não consigam fazer o mesmo Com ligação São Paulo Podem Pizza amo Vou ligar pra pedir Alô Alô é da Band FM? Eu queria muita pizza Aqui na Band FM Tem muitos vales Tem muitos rodízios de pizza de presente O tempo todo Liga pra pedir também Eu quero rodízio de pizza da Band FM Aí você leva quem quiser Lá na Pizza Crec Ah, e até os que fris estão na conta da Band FM, viu? Deu água na boca, né? Apoio Pizza Crec Feita com uma massa exclusiva Crogante, fina E com muito recheio Band FM Opa, tá vendo? Foi rapidinho Foi muito rápido Gente, pode continuar O que vocês estavam fazendo, viu? Isso Continua E continua Isso Tá bom, filha Continua Pode continuar Cinco e meia Agora tem Dona Lourdes, gente Abre a porta lá pra ela, Pidão Se ela não acerta, abre essa porta, velho Abre lá, abre lá, tadinha Abre lá Não, não, não É que ela tá velhinha Abre pra dentro, Pidão Eu vou falar quem tá velhinha Eu vou falar quem tá velhinha Vem, fala no microfone, Dona Lúcia Eu respeito que eu via com o menino Eu respeito que eu tinha liberdade e falei Ah, ela tá velhinha Não vai me bater, não precisa me bater Ah, mas que coisa Deus do céu Dona Lourdes, senta Aqui, ó, vem cá Deixa eu acomodar a senhora aqui, ó Peraí só um minuto, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom Senta aí, isso, bonitinho Essa cadeira é especial pra senhora, tá? Esse microfone, ó Esse microfone aqui A senhora fala aqui pra gente ouvir lá, tá? É, exatamente Isso, fala aí Esse cheiro de talco é da senhora É a senhora que tá... Por que do nada isso aqui resolve a... Não faça a menor ideia Ah, e tudo que eu falo é igualzinho Às vezes é uma palavra que parece com siri, né? E aí... Intrusa Intrusa, intrusa, intrusa Bom dia, dona Lourdes Então acaba me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, dona Lourdes Bom dia, o cacete Deve estar na minha casa Não fala assim, dona Lourdes Não precisa ficar me trouxer Pra quem? A impressão que dá Quando a senhora fala nesse tom É que a senhora não gosta de estar aqui Não Não gosto E eu não sou mentirosa Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Por que os gajos estão de rosa? É, porque é o tubo rosa Agora mês tem cor, eu não sabia Não, não, na verdade é assim É pra conscientizar as mulheres Sobre a importância do autoexame E também da prevenção do câncer de mama É uma atitude bem séria aqui do Grupo Pandeirantes Da Band FM E a gente tá vestindo rosa hoje pra lembrar Que ainda a gente tá aqui no Outubro Rosa E não só no Outubro Rosa Tem que se lembrar disso, né? O ano inteiro Faça o autoexame Procure seu médico aí Faça... Já fez o autoexame, dona Lourdes? É fácil, ó, vou fazer na minha aqui, ó Você pega aqui o dedo, ó Coloca aqui embaixo Eu não vou colocar o dedo na sua teta Não é na minha, é a sua Não é na minha que faz, é na sua, dona Lourdes Não, 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 na senhora, tá senhora É na senhora A senhora pega lá, o Tadeu tá mostrando Aqui, ó Põe ali, só lá Aqui embaixo Faz certinho, Tadeu Se tiver algum carocinho Olha, o Tadeu faz certinho, cara Você já procura o médico imediatamente aqui, ó Vai tá tranquilo Deixa eu estacar se tocar A gente tá com tosão, né? Não, não tô com tosão Que tesão, ele tá Quando eu era Quando eu era mais nova Aí eu vou falar uma coisa Eu até tinha vontade de tocar na minha teta Agora não tem mais Não, parece uma mochiba Parece a garça Quando desféia Festa aniversário de criança Quando a senhora era mais novinha Ela era mais empinadinha, assim, retinha Mas será a coisa mais linda das minhas tetas? É meu? Qual é? Tomava atenção? Você não tem nem Nos brigos das minhas tetas Eu apontava meio dia e quinze Agora está aqui apontando suas meias Eu nem vejo os bicos do meu peito Agora vem cá É uma parte sensível do seu corpo? Ou não é exatamente ali que o gajo tem que tocar pra te acender o fogo, né? Tocaram naqueles peitos, metem a mão na cara Estacaram pra pegar minhas tetas Não, eu só estou falando aqui Não Que às vezes tem mulher E tem lá nos seios a parte mais sensível do corpo, né? Você tocar a mulher, você arrepia toda O cagou fala uma coisa de finado Não foi triste que todos têm Foi embora, né? É, foi, já partiu E eu vou falar uma coisa Eu tinha uma excepção com ela, viu? É mesmo? E a verdade é que quando a gente ia atrapar Não, 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 não Fala fazer amor Fazer amor Fala fazer amor Quando a gente ia fazer amor Eu deixava, e olha que ia apagar nos meus peitos É mesmo? Não, mas eu tinha uma daiva dele Por quê? Porque ele começava a cair Fazia assim E como é que ele fazia? Você acredita que ele dormia Ah, mas você acaba achando que eu sou sua mãe, é? Ah, pelo amor de Deus Como é que ele fazia, Dona Luz? Dormia E ia ficar com uma bronca Ficaria Então chegando para as perguntas já para a Dona Luz Bom que a galera já entendeu como é que funciona o quadro Caso você esteja ouvindo a Dona Luz pela primeira vez Ela é a nossa Tipo a Laura Miller lá do Sérgio Ingrozman É a nossa sexóloga aqui Dúvidas, a experiência dela fala muito mais alto que qualquer diploma Luciana está com a gente aqui Dona Luz, a senhora acha Que uma lingerie é importante para a sedução? Você usa o quê? Calcinha fio dental Você usa uns patilhos É importante ou o que vale mesmo é o desejo, o prazer, a excitação do casal? Ou a lingerie faz parte? Como é que é o nome dela? Luciana de Sorocaba Luciana de Esflora na Coisa Eu hoje não estou cá, mas eu vou mostrar para você o que é que eu uso Não, 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 não precisa Não precisa Não vai tirar essa lona de circo para fora aí Não vai mostrar isso aí não Não vou Pelo amor de Deus Com todo respeito É, com todo respeito Quando eu era nova É, mas eu... Como é que os nomes dos... Fio... 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 O quê? Fio... Fio dental É, fio dental É... Tem outros nomes Mas como é que a mulher que coloca o fio dental na bunda? Não, não é É que a fio... E a bunda tem dente? Não, é que o fiozinho que fica no bumbum é bem pequenininho É fininho. É fininho. É capilidário. É. Ah, quem está vendo a tanga? É. Ah, eu usava. Tem gente que chama de fio cheiroso, né? Por quê? Não limpa a bunda? Não. E eu, quando eu era mais nova, usava. Não tinha problema. Lá em Portugal, na Ilha da Madeira, eu fui uma das primeiras mulheres. Eu causo essas tangas. É mesmo? Eu não sei. Eu tinha uma bunda bonita. E foi um escândalo lá, não? Ok. Eu ligava. É mesmo. Eu não queria nem saber. Estou aqui, estou na minha. Eu tinha uma bunda bonita. Você tinha mesmo, Dona Lopes? Eu tinha uma coisa bonitona nesta mochila caída. E eu não tinha medo de falar, mas é coisa. E é por isso que estou aqui a falar, mulher. Se você é bonita, eu tinha uma bunda gostosa. Espera aí, Dona Lopes. Sem dúvida, espinta, gente. Não, porque às vezes eu ia um gajo falar. Mas eu como gostaria de ter alguma coisa com você. Como gostaria de ter a casa levada para a cama. E a mulher fica com aquela baita de uma frescura. Não, porque não. Achando que vai ficar eternamente gostosa. Não, depois que tiver aquela bunda minha, ninguém mais quer esta merda. Então, a minha filha... Como é que o nome dela já está? É a Luciana, é a Luciana. Luciana, tem que máscara usar uma lã de arre bem encavada, viu? Mas tem que ter uma bunda bonita. Não adianta nada. Vocês querem aquela bunda caída? Se tem algumas mulheres, tem uma bunda. Parece uma folha de papel suíço. Não, Dona Lopes. Não, mas é isso que eu quero falar. Mas hoje a mulherada tem uma bunda bonita, hein? Tem. A mulher está malhando muito, né? Está malhando. Naquela meia época não malhava, não. Era coisa natural. Exatamente. Era uma bunda redonda, hein? É mesmo, Dona Lopes. Eu gostava de tomar os tapas na bunda. Dona Lopes. Eu gostava. A lanjaria é muito importante. É mesmo. Então, gente, ó. Sexual. Como é que você está aqui? Sensual. 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 Porque dizem, Dona Lopes, que o homem, ele é muito mais visual, né? Para chegar a essa situação. A mulher é muito mais toque, né? Muito mais... Né? Esse jogo de sedução. O homem não é mais visual. Eu ouvi uma vez um ator numa entrevista, eu já não lembro mais nem quem era, que faz tanto tempo, mas eu guardei aquilo e eu comecei a prestar atenção. Você sabe que uma das coisas... Agora eu presto atenção, hein? Uma das coisas mais sexo que tem é a mulher se trocando depois do ato. Mentira. Presta atenção. É mesmo? Presta atenção. Caramba, cara. A ProH não transa há dois anos, então eu não lembro mais como é que é. Mas eu vou prestar atenção. Vou prestar atenção, viu? Eu vou prestar atenção. Presta atenção, porque ela vai se vestindo, ela coloca lingerie, aí ela ajeita assim, aí ela olha no espelho, aí ela arruma, aí ela põe assim do ladinho, e ela ajeita... Para que eu tô excitado! Ela ajeita na frente, é verdade. Aí ela põe o sutiã e faz aquele detalhe pra prender atrás. Vai prestando atenção. Aí ela põe a calça, aí ela vai fazendo assim, ó, ó, e ela vai ajeitando no bumbum, ela empina assim. Mas eu vou falar numa coisa, ela vai ajeita, hein? Do jeito que você deu a calça e eu vou falar. Se você não... Olha, se você não é aquela rega esforramenta. Dona Lourdes, a última pergunta aqui, para encerrar... Mas para encerrar, olha, use uma lanja de brilho. O homem gosta. O homem gosta. Pergunte de jeito que ele quer, não fique acanhado, não. Que cor que ele... O homem gosta de preta, né? É. Tem uma preferência preta. Vermelho também é legal, eu gosto de vermelho. Vermelho é branco, depende da cor da pele. Por exemplo, uma mulher morena, uma branca, cai muito bem. Poxa, muito bem mesmo. Uma mulher mais branquinha, uma loira, por exemplo, uma tanguinha vermelha e uma preta, nossa. Nossa, meu Deus. E ela, mas eu estou falando, não gosto de mulher, mas estou falando que eu não gosto. Sim, é lógico, é da sua experiência, né, Dona? Mas depois a mulher fala, ah, porque o marido do meu procura mais, porque o meu marido não quer mais. Aí o marido chega e está usando aquela calcinha frosou. Aquela calcinha sem elástico que na frente da periquita fica frouxa. Dona Lourdes! O cara aí é de lado e vê os pelos. Não pode, tem que se cuidar e tem que se depilar, viu? Não adianta, né, se o homem olha para a mulher, ela está parecendo com o Vrutus, do que o papai. Não, parece uma barba. Olha, vamos lá. Eu tenho medo de trazer a Dona Lourdes. É, Dona Lourdes, ela é muito sincera. Para encerrar aqui, o Eric Pereira está com a gente aqui também. Deve ser português, Pereira. Provavelmente, né, parente aí. Ele sempre ouviu o termo boca de veludo. Ele não sabe exatamente como aplicar esse termo. O que significa exatamente? Eu ia colocar Roberto Leal para eu ir embora. Uma boca de veludo. Mas ele está cantando. Mas eu criei a outra que ia criar a... A outra é... Vira. É Vira? Vira. Roberto Leal. Então, explica o que é boca de veludo para ela, o Dona Lourdes. Ah, não, é bate o pé, não é Vira. Está vendo? A gente se confunde aqui. Quem é o pé está aqui para perguntar em homem ou mulher? É... Homem. O Eric Pereira. O Eric Pereira está perguntando... É... O que significa boca de veludo? Vou a cara responder depois que você... É isso, claro, sim. Olha lá, ela dança, velho. Ela leu. Ah, que bonitinha, velho. Olha lá, dançando, vira, tá? Que gracinha, velho. E ela segura na saia, lá no vestido, ó. A vovozinha mesmo, ó. E aí, cacou, tera maneira de salva muito, viu? Eu adorava dançar, principalmente agarrado, quando eu ficava... Não, Dona Lourdes! Foi assim que meu amor me prendeu. Mas responde para o nosso ouvinte, Dona Lourdes, o que é boca de veludo. É vasto, boca de veludo. E é um homem que cai de boca no bicho cabeludo. Não, vai... Dona Lourdes! Tá bom, tchau, Dona Lourdes. Tchau, Dona Lourdes. Vai, vai dançando. Vai, tchau. Vai de pontinha! Ai, ai, viu? Vinte pra seis agora, gente. Vinte pra seis! Essa Dona Lourdes, eu vou te falar que pecinha que é a Dona Lourdes, né? Que pecinha! Eu quero gozar. Opa! A vida com você. Ei, eu quero gozar. Ô! Como é que é? A vida com você. A vida com você. Eu quero gozar. O que é isso, menino? A vida com você. Ó, cinco horas e quarenta e um minutos. Deixa eu mandar aqui um beijo. É a Fê, né? Da padaria. Ela postou a foto, acabou de abrir a padaria, postou a foto da sessão de docinhos da padaria. Sabe aquelas tortas de murango? Pudim? Tem bolo branco aqui também. Bolo floresta negra. Ó, dando água na boca. Aí eu escrevi pra ela, eu duvido você mandar pra gente aqui na Band FM. Ela, como é que eu vou... Mandou o golpe. Como é que eu vou fazer? Eu estou em Osasco. Ô, minha querida. Osasco é aqui do lado. Você tá do lado do Grupo Bandeirantes de Comunicação, querida. Que é isso. Fernanda de Taqueira, um beijo pra você. Obrigado pela audiência, minha querida. Bom dia. Excelente semana. Boa segundona. Viu? Rogério Magrão. Olha o Rogério. Um abraço pra você. Ó, gente. Dia 29 tá chegando. Já é agora. É esse sábado, não é? Esse sábado, gente. Teatro Eva Vilma Show Vamos Rir com Emerson França e os personagens que você adora ouvir aqui na Band FM, pertinho de você, no teatro. Vamos gozar a vida rindo no show Vamos Rir. É 29, é sábado agora, 8 da noite. Teatro Eva Vilma, bilheteriaexpress.com.br pra você comprar seu ingresso. Bilheteriaexpress.com.br. Vamos Rir em São Paulo, Zona Leste. Toda a cidade tá convidada pra curtir Paulete, Lorota, o locutor de rodeios e muitos outros personagens dessa mente perturbada de Emerson França. Teatro Eva Vilma, bilheteriaexpress.com.br. É sábado agora, viu, gente? Você não pode perder. Vai lá que vai ser um show bem bacana. Depois pode tirar foto, pode conversar, trocar uma ideia, fique à vontade, tá? 5h43, vamos pra batalha de rap aqui, gente? Ponte, 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 pontinha! Uma batalha de rap? Bora! O que você acha? Uma batalha de rap? Uma batalha de rap. Vamos lá. Ah, mas não é essa. Não é essa, Trilha? Não é essa? Não. Tem certeza que não? Não. Não é? Qual que é? Ah, é o... Como é que fala? É o... Caraca, esqueci. Dr. MC's. Dr. MC's, pô. É, tá deu. Dr. MC's. Tá acontecendo alguma coisa com você? É a memória, né? Depois do tal do Covid, né? É, né? A memória tá meio ruim, né? Mas tudo bem. Agora sim. Agora sim. Legal a gente tá junto, hein? Legal, Pidoncio. Legal a gente poder fazer... Esse programa onde a gente leva alegria pras pessoas. É isso. A gente poder de alguma forma? É isso. Fazer! Você sorri. Vamos lá. São tantas dificuldades. Fechou. São tantas coisas ruins. Mas a band tá aqui pra quê? Pra te levar alegria. Tamo junto. Já deu, Emerson, França, a vinheta aí, Pidoncio. A gente vai fazer sua alegria. Venha com a band. Vem todo mundo. Venha e sorria. Vai, já deu. Tamo aqui no band. Bom dia. Levando o quê? Ha, ha. Alegria. Claro que é bom ter você com a gente. Vem. Confessa. Não mente. Cê gosta da gente aqui. Fazendo o humor. Levando o amor. Na melhor emissora do Brasil. Eu só posso falar. Quem não gosta? Vai, catar coquinho. É, Tadeu. Deixa eu falar. Band FM, primeiro lugar. Quero falar. Quero dizer. Aqui a gente faz acontecer. Band FM, quando a gente fala. Não precisa de tradução. Palavra sai da boca, mas vem do coração. Não. É isso. É isso. Ouvinte que quiser. 11, 37, 4, 3, 13, 13. Faça sua rima. Manda o seu rap. 11, 37, 4, 3, 13, 13. Quem não decorou é um jeque. Não. Puta parte. A gente tá fazendo isso aqui. É nosso trabalho. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Bora, bora. Boatão. É sua vez, ouvinte. Manda aí. Manda aí. Detona, detona, detona. Detona. Bora. Bora. Vai. Fala. Fala, desgraça. Não fala. O ouvinte não falou. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos outro. Vamos embora. Vamos outro. Vamos outro. Não vê se não quis falar. Vamos embora. Mande o seu rap, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem pede é o Jadeu. É, amigo da Band. Aqui é o Waze of Fruit Fernandes. A número um de todo o Brasil. Tadeu me vê. Vinheta, Pidoncio, o melhor do Brasil. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Valeu. Valeu. Valeu, velho, mano Pidoncio. Valeu, mano Pidoncio. Valeu, mano Pidoncio. Valeu, mano Pidoncio. É, 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 é. Band FM é emoção. Como o Vinheta falou, é de coração. Eu sou o Pidoncio, o catador de latinha. Pode até ter outra, mas não igual a minha. É isso. A Band FM, ela faz acontecer. Band FM, pra mim e pra você. É isso aí, ó. Ouvinte, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. É o Daniel Barros aqui na privada, cagando, sentindo a maior alegria. Quem tá feliz, tampe o nariz. Aqui é o Band Bom Dia. Sente aí e seja feliz. Boa. Ó, 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 ó. Fedeu que chegou até o meu nariz. Meu Deus, que cagão. Cê tá feliz? Vamos lá. Homem Vinheta, essa é a Batalha de Rap. São sete anos em primeiro lugar. O que o ouvinte fez, melhor que cagar. Certeza que ele fez, mas deixe pra mim. Deixe que deixe, é, vou falar. O que ele fez, não pode ditar. O que eu quero fazer, ouvinte vai cagar. Ah, 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 ah. Outro dia eu fiz uma coisa. Quero falar, quero dizer. Cocô é fedido, fedido pra valer. Posso dizer, o que eu quis é falar. Vinheta falou que a última era deixe. Cocô era fedido, era cheiro de peixe. Vai, ouvinte, vai, ouvinte. Aqui é o André, motorista da VIP. Nós estamos todo dia aqui trabalhando. Escutando o bonde, bom dia. Comendo, colando, cagando na bacia. Olha, o ouvinte tá muito cagãozinho. O que vocês estão comendo, hein, meu amorzinho? Mais um, mais um, mais um, mais um. Ih, na hora que eu dei o play, apagou. Ah, não tem problema, já deu. É isso aí, a gente faz isso. É isso aí. É batalha de rimos. Não apaga não, não apaga não. Não apaga não. O Tadeu é meu amigo, o Tadeu é meu colega. E quem pensou besteira? Hã? Terminei, passa a régua. Tá aí. Aê. Essa foi a batalha de rap, hein, gente? É isso. Ficou bom, né? Ficou bom, mano? A ouvinte foi criativa. Acabou de falar. Fez a rima, pensei que ia rimar. Aquela batida que todo mundo fala. O cavalo vai com a égua, eu sei como é que é. Diga pra mim, ela é mulher. Fui no brejo, catei uma perereca. Digo que quero a sua peleleca. Pode dizer, isso eu não acho. No meio das suas pernas tem um grande racho. Valeu, valeu, valeu. Vai encerrar, minha mãe. Bande Bom Dia. Ah, vai tomar. Quero café, quero café. Só tem maluco, só tem maluco. Não é possível. Quero café, quero café, quero café. Cinco e quarenta e nove. Isso aqui é um rapaz. É o Bande Bom Dia. É o Bande Bom Dia. É o Bande Bom Dia. Isso aqui é uma porcaria. Ai, ai, viu. Que não merda nenhuma. Desculpa. Vamos ao nosso cafezinho. Vai dar aquela sacudida na segunda-feira, né, gente? Vamos lá, vamos embora. Ih, olha lá. Tem rap ainda. E aí, galera? Preste muita atenção. Eu vou falar agora do meu coração. Eu sou o Edinho, lá de Maceió. E agora eu vou falar. A palavra é uma só. Bande FM, bota pra lascar. Ela sempre tá aí em primeiro lugar. É nóis. Edinho de Maceió. E preste atenção. A conversa é uma só. Ô, Edinho, bota pra lascar, rapaz. Receba o cafezinho aqui do Bande Bom Dia. Obrigado pela sua audiência, viu, meu véio? Bom dia, Tadeu. Aqui é o marido da freguesia do Ó. Quero café. Ô, meu amor, receba o cafezinho aqui da Bande FM. Maravilhosa segunda-feira e semana pra você, viu? Bom dia, Bande FM. Bom dia, vinheta. Bom dia, idoso. Faz um cafezinho pra mim aí. Mas se não tiver, pode ser uma cervejinha também. Valeu, meu véio. Um abraço pra você. Cerveja essa hora da manhã na segunda. Eu te aconselharia a buscar ajuda, cara. Um abraço pra você. Ó, o Naldo tá querendo um café bem amargo, que a ressaca dele tá uma miséria, né, rapaz? Um abraço pra você. Não, jamais misture bebidas, viu, véio? Jamais. Oi, meu amor, FM. Oi. Com a Henrique. Oi. É um Gatorade. Ó, outro de ressaca, ó. Outro tá na ressaca. Ei, pessoal, vocês exageram demais. O fim de semana também. Não pode não, viu, gente? Não pode não. Bom dia, Tadeu. Qual o cafezinho pra mim aí? Eu gosto de peidar. Não. Peido demais. Eu gosto de peidar. Não, não. Tá bom. Café é uma rolha pra você. Tudo de bom. Obrigado pela mensagem. Bom dia aí, meu véio. Bom dia. Manda um cafezinho aqui pra loja Arte Malha, no Terminal Tietê. Amo vocês. Cafezinho pra vocês é da loja. Obrigado pela audiência, meninas. Tudo de bom, viu? Quem mais quer cafezinho aqui da Band FM, hein? Tadeuzinho. Bom dia. Manda um cafezinho pra mim. Mando. Aqui é a Andréia de Pernambuco. Um beijo. Ai, preciso despertar. Um beijo. Desperta. Andréia desperta. Com aquele cafezinho passado na hora. Você quer adoçante ou café? Vou pingar aqui pra você, viu? Bom dia, Tadeu. Bom dia. Rodrigo de Catiguá manda um chá de orubu, um cafezinho pra nós aqui. Usina São Domingos, meu querido. Valeu, meu velho. Um abraço pra você. Um cafezinho pra todo mundo aí. Um cafezinho pro Fabiano Caçambeiro também. Tudo de bom pra vocês. Aí, obrigado pela mensagem, viu, gente? Obrigado pela participação. Obrigado por estar com a gente aqui, né? Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado você, ouvinte da Band, viu? Mas, ó, continua com a gente na manhã da Band FM, que vem a Hora do Ronco. O programa mais tradicional do rádio brasileiro. Pra fazer aquela alegria junto com você. Vamos? 1137-431313. Já se prepara pra participar da Hora do Ronco.